Né? Ó, tem gente falando que ela contribuiu Ó, galera, eu não vejo que ela contribuiu Não vejo, não vejo, não vejo Não vejo dessa forma, tá? Eu e o Dieguinho não vejo Vamos falar de notícia de dentro da casa? A pergunta no confessionário Hoje foi o que falta acontecer no BBB24 Nessa reta final? Bom, essa é uma pergunta Que a produção tinha que responder, né? Mas Mas, jogaram pros participantes Responderem, e o Davi teve uma reação Curiosa, né? Ele saiu rindo Do confessionário e falou bem assim Pô, que pergunta é essa, hein? A gente vai chegar lá Aí, gente, o que que acontece? Com essa ida deles no confessionário Teve muita gente achando Que o Davi, de fato, agora Ele tem certeza absoluta que ele vai vencer Esse embate com o Bim e que ele vai ser O campeão da temporada, e por isso que ele se incomodou Com a pergunta Promessa é dívida, Beatriz lembra que ela e a Alane Precisam dar banho Em Matheus de cueca Aí a Beatriz, tem festa hoje Tem psicóloga hoje, glória a Deus Tem que dar banho hoje no Matheus de cueca, hein? Aí a Alane Concordou, tá? Aqui fora, a Fernanda tá fazendo sucesso? Sim, segundo informações da revista Contigo Fernanda pode fazer participação em uma novela da Globo De acordo com fontes ligadas à emissora A Loba pode aparecer em Tudo Em Família é Tudo A nova novela da Sete Inclusive hoje, a Fernanda foi vista Numa cama Em um importante centro comercial De Nova Iguaçu No Rio de Janeiro, tá? Deve estar quente, mas ela tava de cama Tava na cama lá Fazendo essa ação Essa gravação Vai saber o que que era Bia confirma a teoria de Davi Que já existe um vencedor do programa definido E que o público só vai ir eliminando Quem quer Em cada paredão, né? E aí nós não podemos negar Que a Beatriz E a Alane São duas participantes Que colaram no Davi Porque sabem que ele é favorito aqui fora